Fala, meu ouvido, beleza? Começando mais um vídeo aqui e hoje, finalmente, o menino aqui vai me ajudar daquela moral pra instalar os faróis de milha. Se você não viu a parte 1, clica aqui em cima, dá uma pausa, clica ali, clica no pai dele ali, que nós colocamos o farolzinho de milha no carro, tá vendo? Porém, entretanto, todavia, não tá funcionando, a parte elétrica não tá ligada ainda, nós vamos ligar ele hoje. Então, eu vou mostrar todo o passo a passo bonitinho, para você que quiser fazer em casa, só fazer. Nunca me estirou em Brasília não, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver se dá certo. É um fuxa quadrado. Isso aí, galera. Então, vamos que vamos. Valeu. Vambora, galera. Aqui, ó, só pra recapitular, tudo na mãozinha do menino aqui, ó, o que você precisa pra instalar a parte elétrica. Isso aí, já tá instalado lá, já tá passado o fio aqui, ó. É, o fio já tá ali bonitinho, como eu fiz a última vez. Show. É só um positivo que a gente passa. O negativo, o Matheus já tinha colocado quando ele instalou, já aterra na própria carcaça, por quê? O carro todo, a chapa do carro todo é negativo, né? Negativo, negativo. Aí, aqui, como tá tudo preso numa chapa, e aqui a carcaça do farol de milha é de metal também, aí já tá tudo negativo. Pode prender o fio negativo da lâmpada direto na carcaça, que ele fez isso. Aí só passa o fio positivo, que vem por aqui, ó. Passou a mangueirinha, bonitinho. Passou por dentro ali da bolachinha. Aí a gente vai fazer o quê agora? Pegar, emendar o fio daqui. Dois fios. Passa, né? Vai passar um daqui pra cá. Tem um ali também. A gente vai passar bonitinho, bonitinho. Vai entrar aqui pra lá, pra dentro do carro. Aí a gente vai fazer o quê? Ligar no relé. No relé, ele... Pra não forçar o botãozinho aqui, porque se você liga direto o fio ali, em 12 volts, pode ser que deixar muito tempo, isso é bem forte, né? Bem, puxa bastante negativo. Pode ser que derreta, às vezes, ou der algum problema no fio e tal. O relé faz o quê? Ele entra aqui no positivo direto, e ele entra só um sinalzinho. Quando você liga o botão aqui, é só um sinalzinho, assim, em 12 volts, não precisa ter muita potência. Só pra avisar mesmo que tá ligando. É, aí avisa ele que ele tá ligando, aí ele fornece energia pros faróis. Aí não dá problema, aí ele não esquenta nem nada. Aí a gente... Por isso que liga ele aqui no lugar. Então, galera, se você não sabia o porquê que usava relé, tá aí reexplicado, tá vendo? Menino Eric explicando. Não é relé igual de seta que pisca, não. Esse aqui só acende direto. Ele é só perfeito pra isso, pra não forçar muito o botão. E pra jogar o sinal direto dele aqui. Isso aí. Aí força ele, e ele é bem parrui. Aí por isso que ele é 4. O de pisca, geralmente são 3 só. Porque é outro esquema de ligação, né? Mas esses aqui são 4. Que é um negativo. Depois eu vou pegar aqui a numeração e falar direitinho com vocês. Mas é um positivo direto. Um negativo direto. Um que sai pras lâmpadas e um que vem daqui do botãozinho. Ah, é. Um tipo liga nesse daqui. E esse daqui vem do... Pode ser um pós-chave. Que aí você vira a chave. Farol acende. Já fornece energia, né? É. Ou pode ser também na lanterna. Aí você acende a lanterna. Ele acende e humilha. Se você apaga a lanterna, apaga tudo junto. Esse é o padrão de vistoria, se você não sabe. Ah, tá vendo? Além desses dois botõezinhos, nós vamos usar 5 metros de fio, mais ou menos. Acredito eu que vai dar e vai sobrar. Esse fio é bem grosso, pra não dar problema de aquecimento também. Isso aí. Quando for na loja, se você chegar pro rapaz e falar. Então, é um fio pra instalar iluminação do carro. Farol de milho e tudo mais. Ele vai saber qual é, porque não é um fio mais simples. Ele é bem mais robustozinho. Vai ter uma proteção boa. E a gente... Fio de isolante. Aqui tem os terminais também, que a gente vai usar. Tem mais ali. Aí... Veio isso aqui junto com o Kate lá, mas eu vou usar só esses dois douradinhos aqui. Só pra já fixar ali no geléio, tudo certinho, bonitinhos. É. Galera, se tiver máquina de solda, usa. Porque é pra ficar um acabamento melhor, né? Já tá esquentando ali já. Solda. Isso aí. Estanho, né? É. E essa daqui, ó. Ó. Bonitinho. Se você tiver em casa, é claro. Se não, dá pra fazer só com o fio de isolante. Mas não fica tão segura, né? Tem um aramezinho aqui. Tem um aramezinho pra fazer a solda. Isso aí, galera. Agora começar os trabalhos ali. E vamos fazer... Mostrando o passo pra vocês. Se tiver vontade de fazer em casa, dá pra fazer. Tá gravando ou não? Tá gravando. Que coisa. Misturei, vambora. Misturei. Vamos abrir. Igual uma operação. Aqui, galera. Aí, ó. Coloquei um terminal macho aqui. O macho é esse que só tem um biquinho. E o fêmea aqui. Que tem um buraco. O que será, hein? Ui. Aí... Tá vendo? Esse fio aqui eu não cortei ainda. Só pra... É, tá entendido isso ainda. É, tá lá pra dentro. Depois eu corto. Aí aqui, ó. Prendi direitinho, tá vendo? Aí agora a gente vem aqui e solda. Soldar, Matheus. Que isso. Galera, como eu disse. Dá pra... Esses plugs assim, tecnicamente eles são feitos pra encaixar sem solda. Dá pra você apenas fixar eles com pressão. Tem umas alicates especiais pra apertar aqui direitinho. Mas... Eu não tenho alicate. Um dia eu vou comprar. É. Como não temos alicate, temos a solda. Mas isso é bom. Porque tipo a elétrica do marrom ali quando eu fiz. Desse vermelho. Eu botei tudo assim soldado e não dá defeito nenhum. Não dá problema nenhum. Fica... Fica... Uma lanterna apaga. O farol apaga. Não, apaga. É melhor coisa. Porque também não dá zinabre, não dá nada. Isso aí. E o menino Eric teve uma ideia aqui muito boa. Igual... A gente iria simplesmente soldar um fio no outro em show. Ele falou. Vai que um dia você precisa tirar os faróis de milha. Exatamente. Não precisa soltar a fiação. Exatamente. E aí se mais pra frente você quiser voltar com o farol de milha, você só bota de volta. O menino é bobo. O menino tem essa cara assim de bobo, mas ele é inteligente, cara. Não, ele só tem essa cara de bobo, sabe? Tá vendo, galera? Então vai ficar bonitinho ali, soldadinho. Aí só vai precisar plugar o macho na fêmea. Exatamente. E já era. Aí depois o processo vai ser repetido pro outro lado. E como ele falou, não foi cortado ainda, porque a gente vai tentar passar a fiação por aqui. Quando tiver o tamanho certinho ali pra posição do botão, né? Do relé e tudo mais, aí a gente vai lá e corta. É. E outra coisa, a gente deu um mole e não comprou aquele duto. Tipo essa mangueirinha aqui, ó. Né? Essa mangueirinha aqui que protege os fios. A gente vai botar direto aqui, mas é outra coisa boa também que eu colocar esses terminais. Acho que aí depois o Matheus comprando, é só vir aqui, despluga, passa a mangueirinha, pluga de novo. Isso aí, que faz uma proteção a mais. Eu vou colocar aqui esse... Esse... Eita. Duto... Tá vendo? Ele encaixa aqui dentro. Esse é aquele que você esquenta, ele derrete. Aí eu vou botar ali um no outro, né? Pra proteger a conexão, pra não correr o risco de encostar na chapa e tal. Aí ele coloca um pedacinho, mas eu vou mostrar isso pra vocês também no finalzinho. É, fiquem tranquilos que não vamos deixar de... É, não vamos deixar de mostrar. A gente tem um vídeo. Bem, tipo, eu instalei o farol de milha no Fusca Azul. Se você não viu, clica aqui. Aí eu não instalei um detalhe. O pessoal ficou pedindo. É, a pessoa... Eu fiquei sempre... Tem mais de um ano que eu falei que ia ter um vídeo. Eu nunca pedi. Aí, ó. O vídeo aí, ó. O vídeo tá aqui. O vídeo aí. Simples, tá vendo? O vídeo aí. Isso aí, galera. Aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Já vemos aqui? A gente vai passar por esse mangueirinho aqui que sai lá debaixo do painel. Aí eu vou cortar mais um tanto aqui pra ficar, né, um... Um tamanho razoável. Razoável já, pra não ter problema. Aí depois eu vou passar o outro. Aí lá dentro já é outros 500. Show, galera. Daqui a pouco a gente volta com o outro lado passado e começar a mexer debaixo do painel. Isso. Aí, galera. Já pluguei aqui, ó. Um soldado. Pluguei um no outro, né? A gente passou ali o fio do outro lado também. É bonitinho. O outro lado já está lá pra dentro também. Tá vendo ali, ó? Bacana. Aqui é aquele termo retrátil. Naquela hora eu não falei não, mas é termo retrátil. Ah, eu cortei um pedacinho maior do que os terminais, tá vendo? Não aparece nada ali no terminal. Aí a gente vem aqui agora. Vem esquentando ele com o próprio ferro de solda. Ele vai derretendo, ó. Vai tomando a forma do fio. É, pode ser com ferro de solda, pode ser com isqueiro. É, aquele soprado térmico também, o pessoal que usa também. Não precisa ser muita coisa também, não. É só pra ele vir formando e não ter risco dele soltar, né? É, ele vem tomando o desenho do... Vai fazer de volta tudo aqui. É que tá... Aqui o espaço é meio apertado. Ele já fica certinho. Aí se um dia eu quiser soltar ali, eu só corto ele. É, só te cortar ele aqui e soltar. Tem também, vocês não precisam botar isso. Tem também uma... É... Uma proteçãozinha pros terminais, né? Que é branco. Ah, de plástico, né? De plástico, é. Aí tu pode plugar e ir plugando uma no outro também não dá contato. Tá vendo? Aí aqui não corre risco, ó, de esbarrar sem querer na chapa e tal. Aí a gente vai... Ainda vai botar uma bracedeirinha aqui, bonitinha. Aqui também vou botar uma bracedeirinha pra ficar tudo juntinho. Um trofézinho. Mas isso aí, ó. Esse aí é o próximo passo. É, tá vendo? Já ficou bonitinho, já. Agora tá protegido. Agora fazer a mesma coisa lá de cá e vamos que vamos. Isso aí. Ó, galera. Aqui os dois fios que vêm lá da frente, já cortei e juntei um no outro. Aí agora só falta botar o terminal, né? Que a gente vai fazer o quê? Ligar aqui, ó. Não sei se dá pra ver isso. Deixa eu ver aqui. Dá. Tá. Tá vendo esse 87A, 87A aqui? Esse aqui que eu vou ligar esse. Que é a saída, né? Saída, no caso, sai do relê pra ir pro farol de milha. O 30A tem que ligar direto da bateria. É bom, então, ligar aqui na caixa de fusíveis ou se você quiser, no caso do Fusca, passar um fio novo ou botar um fusível também com aquelas caixinhas externas. E a gente vai ligar aqui na caixinha mesmo ali. O 86A, ele é o negativo. A gente vai ligar ele direto na chapa, né? Do carro. Ou se tiver algum fio negativo por aqui. E o 85A é o que vem da chavinha aqui. Aqui, na chavinha, a gente vai pegar esse fio aqui. Ligar também no positivo. Mas aí o positivo, igual eu falei, pode ser na lanterna. Quando ligar a lanterna, ele dá o sinal aqui. Ou o pós-chave. Quando você virar a chave, né? Se você acendeu aqui, tá com a chave desvirada e não vai acender o farol. Virou a chave, aí ele acende. Aí vai ligar esse no pós-chave e aqui vai fazer uma ponte daqui até aqui. Que é o 85A. Show? A gente vai fazendo aqui agora e quando tiver mais montado aqui, a gente mostra de novo pra vocês aí. Isso aí. E aí galera, finalizado. Olha o acabamentinho, acabamentinho, olha. Aqui eu botei uma fita aqui só porque vai ficar preso na chapa. Só pra não evitar de soltar, sei lá, ou de... Sei lá, de dar alguma zebra ali e encostar na chapa. Mas aí todos, a gente botou aquele termodrátil, tudo direitinho. Aqui são os dois fios de saída. Aqui como eu falei, ó. Esse fio aqui a gente vai ligar num pós-chave ou na lanterna, né? Aí você escolhe, pode escolher. A gente vai ligar num pós-chave aqui. Esse daqui é o negativo que eu deixei cumprido pra... Não sei pra onde que a gente vai ligar aqui. Quer achar um local pra fixar ele. Se achar um parafusinho, por exemplo, esse aqui assim. Tipo assim, mais escondido, né? Não vou botar aqui mais. É, não vou botar aqui mais. A gente tira. Aí é legal botar um... Vou ver se eu acho ali também. Um terminal daquele argola. Aí a gente prende assim, entendeu? E esse daqui é o positivo que vai na caixinha de fusíveis aqui. Eu vou achar o positivo dele aqui agora. Isso aí, ó. Só ligar, prender e a gente... E ser feliz. Isso aí. Aí, galera, serviço finalizado. Olha só, ó. Pra falar que não é gambiarra, hein? Ó. Ó, ó. Dá e acender, hein? Ih, caramba, cadê do topo? Ó. Ó. Aí sim, ó. Ah, galera. Ó, beleza. Que belezura que ficou. E aí, galera? Tudo funcionando bonitinho. Ficou perfeito. Aqui a gente finalizou tudo aqui direitinho. Ó, tá com a chave virada. Se a gente desvirar a chave, ele desliga lá também. Isso que é o bacana. E o que o Eric falou, né? Meu eletricista ali, ó. Que, cara, a Brasília tem muito plug sobrando. Tem. Com relação à terra, a positivo. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Aqui dentro, lembra que no Rayleigh tem um negativo. Que eu tinha que ligar o negativo. Aqui em cima, olha só. Aqui tem uma chapinha, olha só. Tem uma chapinha com seis bocals, né? Seis bocais. Aí eu liguei o negativo ali. Que já é o terra, tá vendo? O outro. Eu liguei aqui. Na caixa de fusíveis aqui, que é o positivo. Direto, que são esses vermelhos aqui. Tinha um plug sobrando. E aqui eu liguei no próprio fusível aqui do limpador de para-brisa. Que também tinha um terminal sobrando. Aí ele ficou ali. A gente não furou nada. A gente prendeu aqui com a fitinha. Aqui, ó. Por sorte, deu certinho aqui. Tá racheiro aqui. Tá direitinho. Perfeito. Aí no pós-chave, quando vira a chave, né? Virou a chave, ó. Deu até onde tá, olha. Vou fazer de novo, ó. Viu? Aí ele acende e apaga. Por quê? O bom disso é o quê? A gente... A gente... A gente... A gente... Bom por quê? Ah, parou o carro às vezes de dia. Ah, tá na estrada, por exemplo. Ou vai chegar num evento. Aí ele esquece. Aí deixa aceso, é. Aí tu desliga o carro e ele apaga. Exatamente. Porque isso puxa muita energia. E geralmente, às vezes, sei lá, nesses casos a gente sabe que dá problema de alternador, alguma coisa assim. Às vezes não carrega muito bem. E é bom sempre desligar pra economizar o máximo. Exatamente. É isso aí. É, no momento eu vou usar a capinha translúcida mesmo, né? A branca. Porém... Translúcida não. Translúcida não. A fechada, né? Que bloqueia a branca. Porém, existem algumas que o pessoal faz agora que ela é translúcida. Aí ela joga a luz pra fora e tem amarelo e tem laranja. Aí eu posso usar a capinha, porque eu acho muito bonita as capinhas, eu vou usar elas no dia a dia. Aí quando tiver que ligar o carro, tem que ir ali, tirar as capinhas e usar, porque senão acaba derretendo. Essas translúcidas não tem esse problema. Você consegue usar e ligar o farol e ele não tem risco de derreter. Isso aí. Oi, galera. Uma coisa que eu tava falando com ele aqui. O que vocês acham da gente colocar esses faróis aqui amarelos? Eu tenho película amarela, que é só colocar, igual a gente fez no Civic do Lulu. A gente bota a Felipe, mas se ficar feio, só arrancar ela. É, é uma ideia. Pra ficar mais diferenciado, né? Só tirar o farol. Tira aqui só a capinha. A gente, o esquecedor, bota aqui. Eu acho legal, eu acho legal. É, interessante, interessante. É, quem sabe. Próximos vídeos aí, ó, com o farolzinho amarelo. Comenta aí embaixo aí se você quiser. Comenta aí, comenta aí. Comenta aí que a gente faz. É, comenta aí. Isso aí, galera. Trabalhozinho finalizado. Certinho. Graças a Deus, mais uma coisa feita. Agora é só botar as coisas ali de volta, esse monte de tralha que tá aqui no chão aqui, ó, kit ferramenta da Brasília. Ah, galera, a gente vai, ó, o Matheus comprou quantos metros de fio? Cinco metros. Cinco metros de fio, sobrou. Quase um metro aqui. É, a gente comprou pra não ter risco de faltar, mas acabou... Sobrou bastante fio, tá vendo? Compra desse grosso, que é um pouquinho mais grosso, não compro fininho. Não tem risco de esquentar, não dá problema nenhum. Você pode comprar de quatro e meio a cinco metros, como o Brasília é aqui tudo mais na frente que mais perto. Não teve... Então, o Sosca gasta um pouquinho mais. A gente usou ali o relé, que é aquele quatro pontos, né, que a gente mostrou aí. Um botão. Um botãozinho simples, porque tem o relé. Se não tiver o relé, é bom, já bota com o relé. Não tenta botar sem, não, porque pode dar ruim. E bota fusível também, se você não ligar na caixinha de fusível, compra um fusível também paralelo, que ele vem com duas perninhas, assim, de fio e tal, liga direitinho. Mas é isso, e a gente usou aqueles terminais, fêmea e macho, né? Fêmea a gente só usou dois aqui na frente, pra fazer aquela ligação. Se quiser tirar os faróis, puxa ali. Isso. Não precisa desmontar o farol e tal. E lá a gente usou mais... Quatro, seis, oito, uns dez, mais ou menos. Bota uns dez, bota uns dez, uns doze. Bota uns doze terminais daquele fêmea. E é isso, só isso. Braçadeirinha a gente botou ali só pra prender. A gente não furou nada. Então, foi simples, passamos nos furos que já tem do carro. Isso aí, como eu disse, eu não queria furar, porque vai que daqui a um ano eu resolvo atirar, não quero mais, vai ficar original novamente, não vai ter... Ah, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Só eu mesmo, porque tá tudo... Só vocês aí. É, só vocês. Isso aí, galera. Isso aí, tudo certo, né? Serviço finalizado, graças a Deus. Brasília tá ficando cada dia mais certinha. Outra ideia que vocês comentem aí também. Falei com ele. Aqui dentro, como é original, a gente não quer mexer em nada, né? Claro, não furar nada. Mas o bocal sai aqui do lado da lanterna. Dá pra botar uma lanterninha aqui dentro. Dividir aqui dentro e botar um bocalzinho de lâmpada. Fazer uma lanterninha aí, tipo... Que tá aí no Fusca Marrom, tipo esporte antigo. É, dupla, duas coisinhas ali. Aí, sem de abelhinha e sem de acerta do outro lado. Interessante, interessante. Sem mexer em nada também, outro esquema. Se vocês quiserem... O que vocês acham? Escreva aqui no comentário. Galera, se vocês estão até aqui agora e não lançaram aquele like pra gente, pelo amor de Deus. O trabalho foi legal, hein? Pô, todo detalhadinho. É, detalhadinho pra vocês. Lança aquele like, ajuda muito a gente. Se vocês são novos aqui no canal, pô, dá uma olhada nos vídeos. Se gostar, se inscreva. Aperte o sininho pra receber todas as notificações. Tem o link aqui do Instagram aqui embaixo também. Tem o nosso Facebook também. Isso aí. Tem um link aqui embaixo de peças que a gente vende lá com a Jocarra, né? Isso aí. Você clica, entra no site lá, já pode comprar alguma coisa que tem bastante coisa pra Fusca. Tem bastante coisa pra Fusca. O que você tá precisando, com certeza lá vai ter. Legal. E... Isso aí, galera. Espero que tenham curtido. É. Já que gostaram dessa obra aí, se vocês quiserem fazer em casa, acredita tudo passo a passo, bem inscrito. Dúvidas também? Comentário. A gente vai responder. Isso aí, galera. Ficamos por aqui. Forte abraço. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau.